Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Quanto é 1594 dividido por 99? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 1594, ele é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 99 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 99 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 1, que é menor que 99, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 15, que ainda é menor que 99, não começo ainda. Pego mais um algarismo, formou-se 159. Ele passa de 99, eu posso começar numa boa. Eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 159 sem passar? Veja que duas vezes já passa, então o número procurado para começar é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 99 é 99, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 159 menos 99 é igual a 60. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí, formou-se agora o número 604. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 604 sem passar? Veja que 7 vezes passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 99 é 594. É isso que eu escrevo bem aqui, com muita paciência. Eu faço agora uma subtração muito fácil. Porque 604 menos 594 é igual a 10. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível aqui para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 16 e o resto é 10. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 16 e o resto é 10. Por exemplo, se você quiser dividir 1594 livros, igualmente entre 99 escolas, cada escola recebe 16 livros e há uma sobra de 10 livros. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. O que eu estou te dizendo é que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 10. Já que o resto foi diferente de zero, a gente diz que 1594 não é divisível por 99. Ou a gente também pode dizer que 1594 não é um múltiplo de 99. Bom, se você quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não tem algarismo visível para baixar, você baixa quem? Você baixa o zero. Formou-se agora o número 100. E eu continuo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 99 dá pertinho de 100 sem passar. Veja que duas vezes passa. Então, o número procurado é o 1. 1 vezes 99 é igual a 99. 99 eu escrevo bem aqui e faço uma subtração facílima. Porque 100 menos 99 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, então é só baixar o zero. Formou-se 10. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 99 dá pertinho de 10, no caso, sem passar. Veja que uma vez já passa. Então, o número procurado agora é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 99 é 0. Aqui está. Faço em seguida uma subtração bobinha. Porque 10 menos 0 é ainda 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. É só baixar o zero. Depois de baixar um algarismo, sempre faça a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 99 dá pertinho no caso de 100, sem passar. Veja que duas vezes passa. Então, o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 99 é 99. Eu escrevo aqui e faço uma subtração facílima. Porque 100 menos 99 é 1. Se você quiser continuar com esse processo, você baixa o zero, faz a perguntinha e encontra o próximo algarismo. Pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu vou gostar de ver. Muito bem. Eu vou me contentar com esse quociente aproximado. Eu vou te dizer que na divisão de 1.594 por 99, o quociente exato é aproximadamente 16,101. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize a divisão de 49.178 por 99. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Se você fizer uma continha muito organizada, tirar uma foto dela e publicar no Instagram, marque o nosso perfil matemática com Demóclis. Eu vou gostar de ver. Agora, se você estuda matemática aqui em Fortaleza e precisa de uma ajuda, eu trabalho com aulas particulares. Não é de graça, gente. Eu trabalho com aulas particulares. Você pode mandar uma mensagem para mim no nosso Instagram e de repente, se você mora aqui em Fortaleza, a gente pode até ter uma aula particular juntos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!